Bem, o Fluminense tá praticamente confirmado, é o famoso só falta assinar com dois jogadores. Você vai saber detalhes sobre essas negociações. Mário Pineda, lateral esquerdo, e Felipe Melo, volante, zagueiro, segundo volante, enfim. São dois jogadores que estão praticamente confirmados, a gente tem detalhes sobre essas negociações. Tanto a negociação de Felipe Melo, de onde partiu do Fluminense também, enfim, o desejo de Felipe Melo de jogar aqui, com quem que ele conversou, a gente tem notícias sobre isso. E também, no caso de Mário Pineda, tá praticamente fechado agora, o jogador já viaja pro Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouco sobre essas duas contratações. Vieta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e vou lhe conduzir. Neste vídeo aqui, aqui embaixo tem o link da um x-bet. Você vai clicar e vai fazer esse seu depósito, porque tem jogo de final de Copa do Brasil. Tá importando pra gente? Não, exatamente. É o melhor jogo que você vai apostar, porque você não fica emocionado ali com aquela partida, querendo que alguma coisa aconteça. Vá lá, os odds pra Atlético e Atlético tão gigantescas. Então, aqui embaixo. O link tá aqui na descrição. Faz seu cadastro lá, faz tudo com responsabilidade. Bota 30 conto, 40 conto ali só, pra você poder brincar nessas férias. Tem campeonato europeu também. Voltamos agora pra falar de notícias. Vamos embora. Bem, sobre o Felipe Melo. Matéria do Netflu é de que o Felipe Melo, além, enfim, já tá todo mundo sabendo. O Felipe Melo tá hoje em São Paulo, nessa sexta-feira, fazendo lá o encontro com o time do Palmeiras pra ser homenageado, etc, etc, e deve vir já na semana que vem pra poder assinar o contrato com o Fluminense, deve ser anunciado ali ao longo da semana que vem. Por sinal, assim, pra vocês terem noção, já comecei a planejar o... Já tô fazendo os contatos pra poder fazer o raio-x. O Felipe Melo já deve sair na semana que vem mesmo, né? Tá, ou seja, de tão certo que ele tá. Só que a notícia do Netflu traz um bastidor. A gente já sabia, o próprio Mário Ptencourt já tinha falado numa entrevista, na verdade, num depoimento do julgamento de Fred. Ele tinha falado, enfim, dentro do contexto, né, a expulsão de Fred foi no Fluminense Palmeiras, sobre o Felipe Melo e de Fred ter falado com ele. Falou, pô, o Felipe Melo é recomendado também o Felipe Melo. O Fluminense foi atrás, etc, só que o jogador também conversou com o Felipe Melo. Além de Fred ter conversado com ele, Felipe Melo também foi pegar com recomendações e conversar com o Wellington e com o Egídio. O Egídio, ele jogou junto no... no Palmeiras... Acho que chega a jogar junto, acho que chega a jogar junto, né, no Palmeiras. Acho que bate ali... bate, sim, bate. A data dos dois juntos no Palmeiras. Egídio tá lá em 2017, exato. Então, chega a bater ali, eles já se conheciam e acabaram trocando ideia. No caso do Wellington, não, mas, enfim, jogador acaba se conhecendo e acaba se falando. Outras coisas que foram... outros temas que foram tocados nessa conversa, inclusive, entre Felipe Melo e entre esses jogadores do Fluminense foram, por exemplo, elogios que foram feitos por Egídio e por Wellington. Isso porque Egídio tá saindo do Fluminense, né? O ambiente dos atletas no vestiário, enfim, todo o grupo. Os salários, o fato do Fluminense não atrasar salários, o que a gente não tem como culpar, né, a galera de achar isso, porque foram anos e anos de atrasos salariais e agora que isso tá mudando, o Fluminense não atrasou os salários ao longo de 2021, né? Ah, Gabriel, não, mas teve ali um mês que pagou no dia 15, era no dia 5. Não chegou a vencer duas folhas, né? Todo mês cai salário na conta dos jogadores do Fluminense. E isso, assim, pode parecer algo bobo, tá? E a gente tá falando aqui, você pode até nem gostar da contratação de Felipe Melo, e eu entendo, eu tô esperando os vídeos do Raio-X pra poder tirar uma conclusão mais séria sobre isso, mas eu acho que isso expõe uma coisa boa, que é jogadores que jogam aqui, mesmo os que estão saindo, recomendam positivamente o Fluminense. E isso é um detalhe gigantesco, não é só um detalhe, é um ponto gigantesco. Por quê? Jogador se fala, jogador se fala. Quando é estrangeiro, você tem até uma, por exemplo, o Pineda, que eu vou comentar depois, é mais difícil pro Pineda, por exemplo, saber qual é o cenário, por isso que a gente, de vez em quando, vê treinador ou jogador estrangeiro chegando aqui e, opa, não era nada, e fica aquele caso, sempre classicaço pré-internet ali, de Petkovic, em que falaram lá, é campeão todo ano, não sei o quê e tal, e era um rubro negro campeão todo ano, acharam que era o Flamengo, e era o Vitória campeão baiano só, e ele veio jogar no time baiano. Enfim, mas dentro disso, hoje em dia, obviamente, é muito mais difícil de você fazer isso, mas ainda acontece, chega aqui com promessa de que o salário vai ficar em dia e não fica, etc., os jogadores se conversam, e esse caso de Felipe Mello expõe isso. Mesmo você não achando a contratação de Felipe Mello uma boa e etc., há de se valorizar isso. Eu citei recentemente também o exemplo de Samuel Xavier, quando o Bruno Pacheco, em dúvida lá no Ceará, se fica ou não, e etc., a sondagem do Fluminense, dá a ligadinha ali, manda um WhatsApp para Samuel Xavier, e Samuel fala, pô, cara, o ambiente é top, não sei o quê. Isso valoriza o Fluminense no mercado, facilita, e às vezes a gente fala assim, ah, o Fluminense não pegou tal jogador que custava menos do que o outro. Meu amigo, é porque esse tal jogador não quis vir para cá, não, porque o ambiente aqui era uma merda, porque tinha confusão direto, porque o salário aqui atrasa, e aí o que adianta eu receber um salário de 700 mil se eu não recebo? Enfim, fica de positivo, pelo menos, esse cenário das recomendações, mesmo de um jogador que poderia fazer críticas tranquilamente, que é o caso de Egito, que está saindo. Enfim, fica aí de positivo, pelo menos, esse cenário na negociação de Felipe Mello. Outra mensagem, outro jogador que a gente vai poder falar e que a gente recebeu durante o dia, foi sobre Mário Pinei, da lateral esquerda do Fluminense, e aparentemente, tem um novo jogador na posição. A gente vai botar aqui um vídeo do canal, eita, para saber o nome, da DirecTV Sport, lá do Equador, já cravando o acerto do Pineda com o Fluminense, e além disso, aqui do Brasil a gente também já teve, a gente já teve confirmação de lá e confirmação daqui. Mas vamos ouvir a confirmação de lá primeiro, vamos ouvir o que os jornalistas lá do Equador estavam falando sobre o acerto do Pineda com o Fluminense. Pineda, Pineda, cerrou. Há dois minutos com o Fluminense. Assim, dá a impressão de que ele ou está recebendo isso no ponto aqui, mas eu não estou vendo nenhum ponto no ouvido dele, né, de fone aqui, ou o que ele está lendo, porque claramente o cara não sabe muito e está recebendo a informação na hora, assim. Ele está jogando, ele fica em dúvida de qual é o time. Cerrou, acabou, né, fechou. Faz poucos minutos com... Fluminense. Fluminense. Não é do jogador mais dos amarelos. Legal que eles colocam... Meu amigo, eles colocam a música de fundo como se Pineda é investigado. Ô, meu Deus, o que acontece? Olha a música de fundo. Vai ser o Datena, pô, está dando informação aqui no Brasil. Sensacional, assim. Enfim, mas teve essa informação de manhã, eu estou até vendo essa informação aqui. É... No portal Netflux, mas a gente vem pra cá agora pra poder falar sobre informações aqui do Brasil. Essa informação foi divulgada ali por volta de 11 horas da manhã. Aqui do Brasil, meio-dia e pouquinho. Enquanto gravávamos o podcast do GE, inclusive, o próprio GE, o próprio Globosport.com, deu a informação falando sobre a contratação do Mário Pineda. Segundo a matéria, o lateral é esperado no Rio de Janeiro na próxima semana pra poder realizar exames e assinar contrato. Vem pro Brasil mesmo, o lateral de 29 anos. Pineda que vem com o contrato de empréstimo. Ele vem por empréstimo com opção de compra fixado. Então, tem o valor ali, a gente não sabe o valor ainda. É... E o Equatoriano é esperado aqui no Rio de Janeiro. Enfim, vem por empréstimo do Barcelona de Guayaquil até o final do ano. Vai jogar um ano aqui no Fluminense e ao final o Fluminense vai ter a opção de comprar. Normalmente, esse valor da opção de compra é bem alto, né? Porque o Barcelona se resguarda pra se ele for o melhor lateral esquerdo da Libertadores, o Barcelona não vender por baixo. Sobre o Pineda, Gabriel, o que você sabe? Quase nada, cara. Eu sei muito pouco. Vou pegar... Posso caçar uns números aleatórios assim na internet. Vou pesquisar bastante, mas também já entrei em contato com a turma que acompanha o Campeonato Equatoriano, enfim. Pra poder ter as informações sobre o Mário Pineda de quem acompanha, de fato, o jogador. E não de quem só viu... Só viu os dois jogos dele contra o Fluminense e vou ver números na internet. Aí complica. Eu até vi galera falando de assistências dele. Eu confesso, não sei de onde saiu esse número, mas... Gente, tem que ter cuidado também que o Campeonato Equatoriano não é um campeonato tão visado assim pra estatísticas. Vamos ficar de olho aí, vamos ver. Vou esperar quando sair o Raio-X aqui semana que vem, provavelmente. A gente descobre mais sobre ele. Mas tá fechado. Lateral esquerda e volante meia-zagueiro já estão definidos. Lembrando, o Pineda joga nas duas laterais, tá? Mas ele é lateral esquerdo. Vamos ver agora se centro avança com o Germán Cano indo lá, né? Aparentemente deve aceitar a proposta lá do mundo árabe. Se rolou mesmo essa proposta, deve ir pra lá. Se o Fluminense vai atrás de Gilberto, se o Fluminense... Enfim. Vai buscar meia, vai buscar ponta, como é que vai ser? Até a próxima. Valeu.